E nós vamos lá para Paranaíba agora, conversar com o Alex Santos, porque ele tem notícias, infelizmente, da Covid. Parece que a cidade registrou mais uma morte por lá. Vamos ver. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Depois de mais de 20 dias sem mortes por Covid-19, Paranaíba voltou a registrar mais uma nova vítima da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, um homem de 77 anos morreu no último dia 4 de setembro em decorrência da doença. O idoso havia sido internado no dia 11 de agosto. No dia 15 de agosto, Paranaíba havia registrado a última morte pela doença e, desde então, foram mais de 20 dias sem nenhum registro de mortes. E isso se deve muito ao avanço também da vacinação aqui no nosso município, com 92,52% de vacinados com a primeira dose e dose única, conforme informações do vacinômetro. Paranaíba agora registra um total de 133 mortes decorrentes da Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Já em relação aos casos de infecção pelo novo coronavírus, Paranaíba havia registrado na última quarta-feira cinco casos positivos e chegou a 4.774 casos confirmados desde o começo da pandemia. Nosso município tem apenas seis casos suspeitos aguardando o diagnóstico. Há ainda três pessoas internadas pela doença na UTI da Santa Casa. Apesar do número, nenhum paciente é de Paranaíba, sendo todos da região. A ala respiratória para a Covid-19 também está sem nenhum paciente com a doença. Ainda conforme atualizações do Boletim Epidemiológico, estão em isolamento domiciliar oito pessoas, além de 4.631 recuperados. Tchau! Tchau.